Música 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 Ami toya marbhi torre Carre khuzi ar bahir Orre niz rupete Nizhe zhalo Mare nigum ghar Dhanir ghar khuzi lhe pabitare Dhanir ghar khuzi lhe pabitare Nigum ghar Dhanir ghar khuzi lhe pabitare Dhanir ghar khuzi lhe pabitare Dhanir ghar khuzi lhe pabitare Ami toya marbhi torre Carre khuzi ar bahir Dhanir ghar khuzi lhe pabitare 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 Amém. 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 Zanir gurei cruzilem abita remi gumbar